Dia maravilhoso pra se ver uma casa pra comprar Hoje eu convidei com a corretora da gente ver algumas casinhas pra eu comprar a minha primeira casa aqui nos Estados Unidos E a gente vai visitar algumas aí que eu já vi pelo aplicativo, só que tem que ver pessoalmente o lugar e tal, tudo mais Então a gente tá indo lá pra conhecer, pra conversar com ela e possivelmente fazer aí umas parcelinhas Porque um homem sem dívida é um homem sem história, essa é a realidade Se alguém tá perguntando cadê o portão daqui atrás, não acordou, nunca acorda, essa é a realidade Ele podia tá aqui vendo as casas junto com a gente, pensando aí no investimento futuro, quem sabe né, mas não Preferiu ficar dormindo, aliás ele nem conseguiu acordar porque a gente tentou acordar ele Perdeu o portão Olha gente, essa daqui É a primeira casa que a gente tá vendo e ela é muito, muito grande O negócio engraçado dela é que ela fica no gueto mesmo, sabe Então é muito comum a gente ver carro estacionado na grama Já filmei pelo drone aí, mostrei pra vocês E aqui do lado você consegue ver já o carro doizinho Tipo, depois dá pra colocar cerca e tudo mais Mas olha que legal, tem um balancinho ali pra as cancinhas brincar Um celeirinho ali pra guardar a ferramenta provavelmente E aí tem a casa de trás, que construíram, mano, é muito, muito, muito filme isso daqui E os vizinhos tudo aqui, ó Com o carro na grama mesmo, por quê? Porque não tem HOA, que é a paradinha que eu falei pra vocês Aí tem um banheiro que é muito importante ter um box Porque aqui nos Estados Unidos a galera gosta dessas banheiras aqui Mas é muito ruim pra tomar banho, ó Tem chuveiro, dá pra tomar banho também Só que aqui do lado tem o box que também dá pra tomar banho É muito, muito bom ter um box Porque tá uma bagunça esse negócio aqui que vocês não tem noção É, beleza, abri a portinha aqui Vizinho aqui, pra ver, né, do banheiro, tomando banho junto E é nóis Eu, particularmente, não ligo de ser assim, bem aqui no gueto Eu até tava conversando, é bom porque não vai ter reclamação A gente já teve, por exemplo, o motorhome guinchado Porque tem HOA A gente já teve reclamação de vizinho A gente já teve probleminhas com o vizinho Então tipo assim, só de não ter esses problemas Eu já gosto Porque por ser no gueto, pela galera ser mais humilde É como se fosse a gente, assim, sabe, do Brasil Gente da gente Então não me importo de tá aqui no meio do povão não Isso daí não me aflinde O que me aflinde mesmo é não ter uma internet boa Mas a gente tá na busca, né Vou dar uma ligadinha, vou ver as casas Vou ligar depois pra ver se tem internet no local E aí tomar a decisão final Essa daqui é a suíte do quarto Ela é bem, bem grandona Mas a casa conta com quatro quartos Tem um corredor gigante aqui, ó Onde tem todos os quartos O terreno é grande E ela não tá tão cara Tá na média do que eu tava procurando Cozinha tá boa Tudo novinho, novinho Na verdade a casa é nova Foi construído quando, Patrícia? Ai, dois mil e vinte e quatro Esse ano Esse ano foi entregue Cheirando a nova Sabe aquele cheirinho de casa nova? Ficou assim quando eu fui viajar Você viaja muito tempo Quando você sai de casa Quando você volta Sua casa tá com aquele cheirinho de nova? Tá, com cheiro de saudades É isso Tô bem que não tá de nada Eu tô falando Ai, meu Travesseiro, meu conversão É tudo que eu preciso Bom, não tinha visto aqui, ó Tem a nova louça daqui Nova louça novinha Gente, a ladeira Ô, já tem água Acho que eles deixaram Intencional pra gente Tem que é uma aguinha Tem coca-cola também Uma aguinha, uma aguinha Pra você que é uma aguinha É via dos pedreiros, coitado Isso aí Tchim, tchim, galera Aqui embaixo é o freezer? Freezer Vamos ver se tem sorvete Ah Ah, é verdade Ela não tem máquina de gelo, né? Mas ela faz gelo aqui? Não, você tem que tirar Daí você tira o gelo com a mão Não, mas ela faz aqui? Faz aqui Ah, tá Não, ficou da hora Só não tira na porta Só não é chique da porta Ah, isso é fácil de trocar Mas tem água aqui, ó Não, não, pra que trocar? Vou gastar mais dinheiro Aqui, ó Aqui tem água Ah, que legal Daí você troca o filtro Ali, ó Ah, não Tem água aqui também Só não gelo na porta Mas tem gelo ali embaixo Mas você sabia que eu sempre compro Máquina de gelo, então? Ah, é? Né? Vai ter mais gelo Ô, mas ó Micro-ondas Isso daqui Eu tenho saudades Porque na minha casa aqui de Orlando Não tem É coifa que fala, né? Coifa Meu Deus do céu A minha no micro-ondas Não ajuda nada Não ajuda nada Fica só circulando lá Mas você faz fritura? Não Mas às vezes precisa fazer alguma coisa E sai o vapor É Chato pra caramba É chato Essa coifa aqui é bom Porque daí o cheiro já sai pra fora da casa Ah, eu gostei dessa daqui, tá? Tá na lista Top 1 por enquanto, né? Primeiro que a gente viu Top 1 Essa daqui é a frente da casa, né? Vocês viram pelo drone e tal Mas é bem legal que tem a escadinha E aqui tem uma varandinha Pra você colocar as cadeiras Ficar sentado Na frente aqui, ó Tem um lago gigante Eu gostei É povão É do gueto Falei pro Gabriel na hora Ele falou que não Mas é porque ele não conhece Gostei Gostei também Boa Novinha Sem retorres Se eu não comprar, você compra, então Opa Já peguei o cartãozinho dela Aí do lado vizinho, ó Com dois carros na frente Mais dois na grama Patrícia Já me ganhou Gostou? Já me ganhou Essa daqui? Eu morava ali Ah, e aqui é a Lake Nona, então É Lake Nona Então vamos ver, bem-vindo à sua casa Quando eu saí daqui Eles estavam construindo esse condomínio Eu vim gravar meus vídeos de carro aqui Porque não tinha ninguém Era uma rua parada Você vê, Deus tá falando pra você Vamos ver Vamos lá, vamos ver daí Que legal A cozinha já é mais aberta Mas, ó Lembra o negócio que eu falei pra você, ó É a coifa É, a coifa É onde que é? Reciclou a maca dentro da casa Ah, legal Tem garagem, dá pra colocar carregador O que é aquilo ali? É pra maca de lavar? Parece que sim Mas eu não acho que parece que tem Parece que a casa que você tá lavando agora Só que bem mais aberta É Tipo, aquela que a gente viu lá Nogueiro Eu gostei mais Mas a localização dessas aqui já me pegou Que é bom, o pior é que você cancela o apartamento que você tem Porque daí a internet aqui já funciona Verdade Mas você falou que demora, né? Uns seis meses pra ficar tudo pronto, né? O quê? E pegar a casa mesmo Pra entrar na casa? Não? 45 dias O quê? Aí os vizinhos Todo mundo colado, todo mundo together, né? Se eu pegasse essa já copiaria aquele vizinho ali Que coloca aquela cadeirinha Beleza Essa é a suíte? É A metragem dessa casa é a mesma metragem da obra que a gente viu Ah, é a mesma? De Night Away Então essa daqui é grande E o pé direito dessa casa do segundo andar é mais alto Era o mesmo tamanho quase, então? É de metragem, sim Os quartos daqui são mais... Esse daqui é a suíte, né? Esse daqui é a suíte Ah, tem um closet aqui É, eu tô achando que é a máquina de lavar lá embaixo mesmo Ah, mas não tem problema, não Não, acho que ele quer É aqui É aí? Uhum Ah, é verdade, já tá com elas Maravilha Melhorou Uma coisa aqui nos Estados Unidos Se você não... Se você for financiar uma casa Precisa ter todos os eletrodomésticos Porque senão o banco não aprova Ah, é sério? Tem que ter geladeira, fogão, micro-ondas Máquina de lavar, máquina de secar Por isso que quando a gente vai alugar todas tem também Tem Quantos quartos são, Gabriel? São três Três, três? A outra era quatro Uhum Mas os quartos são maiores Pelo que eu tô vendo Bem maior O lugar já me ganhou Já me conquistou o lugar Espaçoso Aqui é um armário de... Toalhas A internet que tem aqui é a mesma Que eu usava quando eu morava com os meninos lá Não só a mesma Mas também já tá instalada E a gente já conseguiu fazer o teste aqui, ó 100 MB de cada O cara não colocou Obviamente o upload e download máximo Mas... Tá funcionando Ele não colocou Tipo, tem como você pagar, né? Por mais upload, mais download Mas só de ter a fibra já instalada Já é meio caminho andado Aqui já tá instalado O normal 100 MB Lá em casa é 40, o máximo Sério? Por que será? Porque é Spectrum Ah... É que é AT&T? Não, é que é a DICE É uma nova Ah, tá Ela percorre toda a área aqui Tá, mas tá bom Funciona Agora você faltou o cache Esse a gente arruma Fechou, então Por mim Eu pego essa Tá tudo certinho O lugar, a localização Eu também Lake Nona Tem nem pra falar, né? É que é novo, né? É bom Lake Nona, né? É um caminhão de sorvete? Sim Olha que legal Tá meando sorvete Ó, eu vim aqui ver a casa pra comprar Eu não sei se você conhece Esse lugar Conheço Fiquei aí durante um bom tempo Aonde que a gente tá? Não é naquele condomínio lá Mós Inca lá? Não, você confundiu Por quê? Vou refrescar sua memória Lembra onde a gente Vinha gravar a carro Quando tava construindo? Em Lake Nona? Lembro É aqui Mentira Nossa, ficou mó bonito, véi Essa aqui é a casa Que a gente tá vendo Nossa, você vai comprar na hora, né? Porque a internet aí É boa Já tá instalada ali Aquela DICE que a gente usava Lembra? Nossa, aquela internet Maravilha É isso, cara Achamos o achado Mano, tá muito diferente Que o Portugal É isso? Achou Nossa, véi Que louco Moro no T-Pole Que agora tem T-Pole perto Não, tá ligado? Mano, a gente tá do lado da casa que eu morava junto com o Chris Brown, com o Tiff Com o Portuga Mano, é muito perto Eu filmei no drone, dá pra vocês terem noção A casa que eu moro é de um lado O condomínio é do outro A gente gravava os vídeos ali De carro e tal Porque sempre Tava construindo E não tinha ninguém passando Não tinha movimento Não tinha nada Então era menos perigoso Então quando eu tive que gravar algum vídeo de carro A gente ia pra lá E era tipo assim Deserto Porque o pessoal tava construindo ali Tá ligado? Achei da hora Muito nostálgico Passar por aqui Legal que eu conheço Todas as ruas Eu sei por onde que eu tenho que andar Porque eu fiquei aqui por Dois anos Mais ou menos Certo, perrengue Gastamos dinheiro pra caramba Mas foi legal, sabe? Foi bacana Que era tudo muito longe Na verdade muita coisa Que tem aqui perto Nem existia na época O pessoal tá expandindo Tá construindo E essa casa aqui Tá num valor muito Muito abaixo Comparado com o valor Que é da minha casa Que eu morava Aqui em Leite Nona Com os meninos Essa daqui tá custando Em torno de 390 mil dólares E aquela que eu morava Com os moleque Que tinha um lago atrás Com piscina e tudo mais Tá 780 Mas isso No Zilo Como assim no Zilo? No Zilo é um aplicativo Onde você compra a casa Aluga, casa e tudo mais Lá ele dá uma estimativa De quanto que a casa vale Pra vocês terem noção A minha casa Que eu moro hoje em dia No Zilo tá custando Em torno de 320 mil dólares Mas a mulher Que iria vender A da frente E ela tava pedindo 390 Entendeu? Então tipo assim Dá pra você ter uma noção De como que é A casa de Leite Nona Que a gente morava Com o Chris Brock Os meninos Deve tá muito Mas muito mais caro Então eu gostei Fiquei empolgado Não estava empolgado Até o momento Agora estou empolgado Querendo me mudar agora Porque tem a internet Que eu preciso É uma casa grande É do jeitinho Que eu necessito agora Nos exatos momentos Essa é a realidade Vai ser minha primeira casa Aqui nos estados Vamos comer Vamos conversar Com o cara do banco Vamos ver certinho O que dá pra resolver Até porque 300 mil dólares Eu tenho nada Se capitalizar Uma grana dessa O outro aqui É contador Pode se capitalizar Fala pra nós De jeito nenhum O que é melhor fazer? Trabalhar com o dinheiro Do banco Investimento? Investir Se eu quiser descapitalizar Sem agora falar Não, eu preciso pegar Agora 400 conto Pra pagar a casa Não, se capitalizar nunca É recomendado Então é melhor Deixar o dinheiro lá Guardadinho Quietinho, correto? Isso Fechou então Vamos parcelar A melhor opção Aqui vale a pena Aqui vale a pena Você Você tá louco pra mim Não, aqui vale a pena Você financiar Os juros são Ok São baixos São Nem compara Com as taxas Com as taxas aplicadas No Brasil Então Dá na fé Vale a pena Fechou Do lado aqui é o Maczinho Toda madrugada Pior que ele tá falando isso Mas é verdade O preço que eu vou pagar Na parcela Da casa É o preço que eu pagaria Num aluguel Daquela casa Então Sairia do aluguel Pra pagar uma casa Que seria minha Obviamente Eu não quero ficar Pagando até o final Do contrato Sempre que eu puder Amortizar a parada Eu vou amortizar Vou pagar mais Sim E você consegue o desconto Consegue o desconto Também Os juros abatem Então Sim, é uma ideia Mas Parcelar É a opção Vamos ver agora No tipo Que nem existia Quando eu morava aqui Nossa, eu tinha que ir muito longe Molecada Não muito longe Mas a gente tinha que pegar tudo Que é um pedágio Hoje em dia não Hoje em dia tem que ir Do lado de casa E tem drive-thru ainda O primeiro drive-thru De Chipotle De Orlando É aqui Onde a gente morava Eu fiquei uma triste Quando eu vim aqui ver o Cristo Porque o Cristo se mudou pra cá Eu vim passear ainda Depois de Cancún Eu vim pra cá Fiquei na casa dele Aquele quartinho que ele ficava E aí eu vi Que tinha quantidade de coisas Que foram abertas Depois que eu fui embora Eu falei Caramba, mano Vocês esperaram eu ir embora Pra abrir tudo isso Eu sofria Mas tudo bem, né? Tudo no seu tempo Bom, acabei de sair do almoço Tirei todas as dúvidas Que eu tinha com ela Sobre a questão de amortizar Ela falou que dá pra fazer Uma vez por ano É diferente do Brasil E aí você consegue Recalcular O seu Como que chama? Mortage Mortgage Mortgage Que é tipo O seu financiamento, né? Que eles calculam Toda a sua renda O que que você faz Quanto que você vai pagar Por mês E aí tipo Calculam a porcentagem Que você vai pagar Então tem como recalcular Uma vez por ano Uma parada assim E aí já aproveitamos Vimos aqui almoçar No Tipola Que eu falei pra vocês Que tem o drive-thru Viu lá como que funciona Basicamente você não pede A comida no drive-thru Você Pede no aplicativo Ou no iFood Sei lá Qualquer lugar assim Os caras na janelinha Te entregam Então Meio que já tá pronto É como se você fosse pegar E pedir online Só que em vez de você sair Pra ir buscar Você pega dentro do carro Coisa de americano, né? Coisa de preguiçoso Aí do lado tem ali Um Panda também Um Panda Express novinho Tem um restaurante do lado Que eu não conheço muito bem Achei intrigante Já é coisa pra um outro vídeo aí Parece fast food Então talvez A gente volte qualquer dia E aí do outro lado Um Starbucks também Novinho Que antigamente não tinha Hoje em dia tem Starbucks Pra alimentar o nosso vício Pelo amor de Deus Tô tentando Me controlando Pra não ir Umas três vezes por dia No Starbucks Mas é difícil De vez em quando a gente vai E aí ali pra trás O Walmart Que não é o Walmart Supercenter É o Neighborhood Que a gente já conhece Aqueles pequenininhos Mas não deixa de ser bom Pra caramba É isso Tem tudo ali Eu acho que eu vou Ali pro Narcose Que é o Walmart Supercenter mesmo Porque toda vez Que eu ia naquele Walmart Eu sempre falava Mano, um dia eu quero ter Um apartamento aqui Vem na frente desse Walmart Que é muito top Você sair E andar de a pé Até o mercado Só que hoje em dia Eu já penso que isso daí é loucura Até porque o mercado Vem na minha casa Na porta de casa Então eu não sei Se seria tão útil assim Aí no final das contas Acabou Que tudo me levou E me trouxe aqui Pro mesmo lugar Se der tudo certo É essa casa que eu vou pegar Tá gente Vou torcer Pra que der tudo certo Até porque não depende Inteiramente de mim A não ser que eu Pague a vista O bagulho Coisa que a gente Não tem intenção Mas tirando isso Tá tranquilo Vamos esperar Aguardar Com ansiedade Já tem seus gatos Que você faz Você percebeu Que eu fiz um gato Aqui pra não pegar o sinaleiro Conheço tudo aqui Todos os dias Andando aqui Nem como Eu tive que parar aqui Porque esse lugar aqui É o ápice da nostalgia pra mim Eu tô aqui agora Num lugarzinho Onde simplesmente Não tinha absolutamente nada Eu sei que vocês estão vendo Um Wawa aí Sabe Mas ó Essa rua É a rua Onde simplesmente Eu e os meninos Ficavam andando de bicicleta De boa na lagoa Hoje em dia Aqui tem esse Wawa Tem um Wendys E ali do lado Tem um negocinho Construindo também Ali pra trás Tem um Pet Shop Se eu não me engano Essas casinhas São tudo Pet Shop E aqui do lado Na direita Onde tá aparecendo agora Fica o Publix Onde eu e os meninos Vinham de bicicleta Porque os moleques Não tinham carro Aí a gente vinha de bicicleta Então vocês devem lembrar Desse lugar por causa disso Esse Publix aqui Era a única coisa Que existia perto Da nossa casa Então O Chief vinha aqui Comprar uns Sanduíches Parecendo Um Samboi Tá ligado O Chris Brown Também vinha aqui Comprar as comidinhas dele Era o único lugar Que tinha pra gente comprar Sem precisar de carro A galera vinha de bicicleta Aquela ruinha que tá ali atrás E vinha aqui pro Publix Fazer comprinhas Isso é muito legal Porque essa parte aqui Não existia Velho Tipo assim Ela não fazia Parte daqui Era só um buracão Muito louco É muito nostálgico Então só de tá aqui perto De novo Só de tá gravando Esse negócio É muito legal E pensar E pensar que talvez Eu possa ter uma casa Ali Do ladinho Da onde que eu já conheço Mano Me deixa muito feliz Eu vou Me esforçar Pra preencher Todos os papéis Que tem que ser preenchidos E tal Porque É um lugar assim Que eu já conheço Um lugar que eu gosto E tem internet Que eu preciso Tem tudo que eu preciso Mano É no time Mano É no ponte Lá onde que a gente morava Mano Da hora lá hein Da hora lá É da hora E você nem reconheceu Ah não tem como Porque é tipo É mó estranho Parece as casas Que a gente ficou lá Daquela vez Aquela de férias Que eu peguei Aí fica tipo Parecido o bar Só que tipo assim Se eu tivesse visto Meio que por cima Eu saberia Mas não tem como você saber É não Deve ter ficado Tá tudo diferente Eu mostrei o vídeo Do Tesla Que tava Com o Tesla Model S Que a gente tava andando lá Naquela rua não tinha nada Não tem como você saber E agora tá tudo cheio Tá funcionando Já o condomínio Que doido E tem internet Ah ainda o internet Que é outra Ó Tem Chiporo Pôs de gasolina O Walmart Eu já gravei tudo isso O Walmart é pertão Tem o outro Walmart Que tem o tio Maczinho Lembra do Maczinho? Sim Tem o Uau que abriram novo Verdade Tem o Uau agora lá Nossa tem tudo praticamente Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Publix do lado Do ladaço mesmo Deixa eu ver aqui Mas Ah Pra você vir pra cá É só pegar a avenida lá E bum Já tá aqui Foi 15 minutos É Tipo assim Se não tiver trânsito né Nunca tem trânsito É melhor, é rapidão Tchau 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 Tchau